Para você ver, falando hoje sobre a saúde do trabalhador, os acidentes e as doenças do trabalho. Duas categorias trabalham diretamente com o lixo, os coletores ou lixeiros e os catadores de material reciclável. Para os trabalhadores tão expostos a fatores que levam a doenças, qualquer medida preventiva se torna necessária, desde o protetor solar à ginástica laboral. A placa na entrada da empresa registra 79 dias sem acidentes de trabalho. Logo abaixo, o recorde a ser batido. 364 dias sem ocorrências. Os números estão relacionados à atividade de 100 trabalhadores que recolhem o lixo na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC. O técnico em segurança do trabalho destaca as ações de prevenção para garantir a saúde dos coletores. Devido à pavimentação das ruas, você tem risco de entorce, né? Por isso que nós temos nossa ginástica laboral, né? Como é que é feita essa ginástica? Essa ginástica é para alongamento? Alongamento, principalmente, né? Você precisa alongar músculos, os nervos, né? Pedro é um dos funcionários mais antigos da empresa. Em 15 anos, diz que nunca sofreu um único acidente. Resultado do uso dos equipamentos de proteção individual. Protege bastante. Isso aqui traz uma madeira, um negócio, para não bater na testa. Aqui a luva mesmo, isso aqui tem proteção para empurrar o vidro, para não cortar. Se não usar, isso acidenta bastante. Os varredores que cuidam da limpeza urbana também estão em contato direto com o lixo. Eles ainda dividem espaço com as pessoas e os automóveis. E sofrem ação direta do frio, do calor e da poluição. Em São Paulo, são mais de 2 mil trabalhadores no setor. O sindicato da categoria fiscaliza as medidas de segurança e saúde praticadas pelos empregadores. Além dos diretores, dos dirigentes sindicais do nosso sindicato, nós colocamos também à disposição dos trabalhadores cerca de 30 assessores de base. A atuação desses assessores de base se dá fazendo fiscalização mesmo, acompanhando o dia a dia, né? Exigindo das empresas que forneçam o EPI, exigindo a eleição de SIPA. O sindicato, inclusive, dá treinamento para os sipeiros eleitos das empresas. Podemos citar uma última conquista, foi a utilização do protetor solar, que era uma reivindicação da categoria, devido aos problemas de pele. Podemos citar a questão do transporte, que ultimamente conseguimos colocar na Convenção Coletiva de Trabalho, que as empresas são obrigadas a transportar os trabalhadores de maneira adequada. Antes dessa ação, os trabalhadores eram transportados em carrocerias de caminhões. Então, o sindicato fez todo o esforço para conseguir mudar essa realidade. Hoje, os trabalhadores são transportados de uma forma digna. Uma outra categoria que tira o lixo das ruas é a dos catadores. Em processo de profissionalização em Diadema, eles criaram uma cooperativa, mas ainda não avançaram para conseguir proteção individual. Ainda não existe nenhum programa específico, mas a gente está estudando uma maneira de criar um programa específico para olhar um pouco para a saúde dos catadores. A exceção à regra vem com a ação de uma outra cooperativa de catadores, localizada na Zona Leste de São Paulo. No Grande Galpão, toneladas de materiais orgânicos e recicláveis são separadas por 15 trabalhadores. O uso dos EPIs é obrigatório. Óculos, luvas, avental e até capacete de segurança. Algumas pessoas falam assim, ah, eu acho isso, sei lá, esquenta a minha cabeça, luva e tal. Mas foi simples, o pessoal até que entenderam que com os EPIs é bem melhor. As cooperativas de reciclagem são uma solução muito boa para dois problemas. Geram emprego e renda para trabalhadores pouco qualificados e retiram do ambiente os resíduos sólidos. Por isso deveriam ser mais estimuladas e valorizadas. Mas, infelizmente, a maior parte das cooperativas não tem apoio do poder público e trabalham em condições precárias, com equipamentos inadequados e sem proteção. Para você ver. Em Mauá, na região do ABC, uma indústria química investiu um milhão de reais em obras. Além de garantir a segurança e o bem-estar dos colaboradores, ganhou credibilidade e novos clientes. De acordo com a CLT, todo o trabalhador exposto a agentes nocivos à saúde, acima dos limites tolerados pelo Ministério do Trabalho, exerce atividade insalubre. O grau pode variar de 10 a 40% e o empregado recebe um adicional no salário. De uma forma generalizada, nós temos falta de proteção e equipamentos, nós temos exposição a diversos solventes. Além disso, você tem exposição a ruído, porque no segmento químico você trabalha também com diversos equipamentos. Você tem exposição a explosão, por exemplo, de caldeiras, vasos de pressão. Em 1984, o sindicato criou uma comissão de saúde para acompanhar o trabalhador nas empresas e encontrar uma solução conjunta para a questão. Freire ressalta que o ambiente ideal é aquele em que os equipamentos de proteção individual são apenas para prevenir e não uma garantia de vida. A primeira desvantagem que a gente vê no EPI é a questão do conforto, que não é isso que nós queremos para os trabalhadores. O que nós queremos é que o trabalhador trabalhe de uma forma segura, o mais confortável possível, usando, se possível, nenhum EPI. Esta indústria química de Mauá fica em um galpão com mais de 2 mil metros quadrados, onde são produzidas toneladas de óxido de zinco. A matéria bruta é triturada até virar pó. E estes enormes filtros garantem que o produto não seja inalado. Um milhão de reais foram gastos para garantir a saúde dos 80 funcionários. Hoje já é possível observar que a empresa está investindo naquilo que, inclusive, nós propusemos em conjunto, que são as medidas coletivas, como o sistema de exaustões que estão sendo implementados, o sistema de captação de resíduos. O diretor da empresa garante que o investimento valeu a pena. Não somente a segurança do trabalhador que melhorou, eu deixar de pegar particulados no ar, eu estou perdendo dinheiro. É o meu produto que eu estou jogando fora e ainda condenando a saúde do trabalhador. O cliente vem na empresa, olha a estrutura da empresa, o nível de ambiente de saúde de trabalho. Eles têm confiança em comprar o nosso produto com uma estrutura dessa. Maria Maeno, médica especialista em saúde do trabalhador da Fundacentro, garante que são muitas as vantagens para o empresário que não economiza com a saúde do trabalhador. As empresas pagam uma alíquota para a Previdência Social, para o seguro-acidente de trabalho. Quanto mais acidentes e doenças uma determinada empresa produz, mais ela vai pagar de alíquota flexível para o seguro-acidente de trabalho. Para você ver, cuidar da saúde e da segurança do trabalhador é bom para o próprio trabalhador, é claro, para o país e também para a empresa que economiza e constrói uma imagem positiva junto aos clientes dela. Cada um tem que fazer a sua parte. Cabe ao poder público fiscalizar o cumprimento das leis trabalhistas, ao trabalhador usar os seus equipamentos de segurança e à empresa oferecer condições adequadas de trabalho. Para você ver, nosso programa termina aqui e eu volto na próxima semana. Até lá!